As negociações estão sendo feitas no balcão de atendimento na sede do DEMAI. A possibilidade de sair do vermelho com dívidas de serviço de água vencidas até dezembro agrada muita gente. Eu acho que isso é perfeito, porque a água é vida, né? Você não pode cortar a água de ninguém, aí as cortas, né? Quando você atrasou, você só corta a água. É muito bom, muito bom mesmo renegociar. O contribuinte pode dividir a dívida em 12 parcelas. São quatro tipos de descontos. De 90% para pagamento à vista, de 80% para pagamento de até 4 parcelas, 70% em até 8 parcelas e desconto de 60% para pagamento em 12 parcelas. Todas as pessoas querem regularizar a sua vida. Nós estamos dando uma oportunidade para o usuário arrumar a sua vida perante ao DEMAI e dando para ele um desconto significativo, para que a pessoa venha, pague e continue a sua vida com um custo normal, sem ter esse problema aqui junto ao OR. São 6.932 imóveis que devem ao DEMAI em Uberlândia um total de R$ 16.900.000. Os descontos para quem quer quitar a dívida são apenas para juros e multas. O valor bruto da dívida não sofre alteração. E esse recurso vai ser destinado para quê? Para as obras do DEMAI. O DEMAI tem aqui um sem número de obras que ele tem que fazer, de manutenções, de obras nas suas estações de água, de tratamento. Ele entra no orçamento nosso do ano e vai ser revertido em benefício do próprio cidadão.